Mar Sem Fim, hoje mostrando os trechos da APA Peruíbe Iguape Cananeia, a primeira unidade de conservação federal marinha do sul do país, perdão, do sudeste do país. Nós que acabamos de fazer o sul, começamos pelo Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, Paraná, e agora já estamos no estado de São Paulo, o primeiro do sudeste. Nós estamos no Mar Pequeno, o canal que fica abrigado entre a Ilha Comprida, que vocês veem aí na frente, e o mar que fica do outro lado da Ilha Comprida, do lado de fora. E você está vendo toda essa grama aí na frente do manguezal, é um manguezal bastante degenerado ali atrás, praticamente cedo. Isso tudo é consequência da abertura do canal do Valo Grande, que foi feito em 1852, numa tentativa de melhorar o escoamento da produção de Iguape, que era muito rica naquela época, especialmente em arroz, mas em outros fílises também. E como o rio Iguape dava umas voltas por trás da cidade, resolveram abrir esse canal para fazer com que o trajeto fosse menor até o porto de Iguape. Resultado, o canal que devia ter 4 metros de largura, hoje tem até 300 metros de largura, astoriou, a força do rio Ribeiro, que deságua por esse canal, astoriou completamente essa parte aqui do lagamar, que é a profundidade onde nós estamos agora, raras vezes ultrapassa 2 metros, mesmo na maré cheia. E o acúmulo de água doce, que foi jogada no estuário, acabou produzindo um mangue assim, muito pobre, quase todo seco, muitas bocas de rio já foram tomadas por esse tipo de grama que você vê aí, e também isso acabou com a biodiversidade que existia aqui, a quantidade de peixes que tinha antigamente, robalo, tainha, pescada, bagres, enfim, uma infinidade de peixes, hoje tem praticamente só manjuba, é do que vivem os pescadores aqui da região, já já que eu mostro o canal do Valo Grande pra vocês. Bom, nesse momento nós estamos no rio Ribeiro de Guape, ou no canal que foi feito a partir do rio Ribeiro de Guape, para o mar pequeno que está lá na frente. Essa construção que vocês estão vendo aí de cimento, é uma barragem que depois de muita discussão, de muito pedido dos pescadores, finalmente em 1978, foi construída essa barragem para impedir que as águas do Ribeiro de Guape continuassem erodindo e, enfim, prejudicando a fauna e a flora local. Infelizmente, não durou muito tempo que, em 1983, uma das cheias do Ribeiro de Guape detonou a barragem e, desde então, ela continuou aberta, nunca mais foi fechada, apesar da discussão permanecer. Aqui, parte dos moradores é favorável que se feche, outra parte prefere manter aberta e, enfim, não se toma uma decisão, a água do rio Ribeiro, então, continua causando estragos, assoreando e acabando com a biodiversidade local.